Ah, que coisa mais linda, Ana! Nem mais, eu acho que agora você perdeu ele, hein? Ah, não é assim nada! Gente! Perdeu, papai! Perdeu nada! Rapaz, eu já tava achando que ela não fosse voltar. Pra quem perguntou se é uma calopsita treinada, sim. Essa daí é uma calopsita treinada em praticar o voo livre. Então, pelo amor de Deus, não vá fazer isso com sua calopsita, porque se você fizer, provavelmente ela não volta mais. Agora, no caso do vídeo aí, eu acredito que esse cara aí tá fazendo isso pra ganhar dinheiro ali dos turistas na praia. Então, provavelmente, essa calopsita fica aí muito tempo exposta no sol, talvez até sem comida, sem água. Então, eu acho completamente errado. Mas comenta aí o que é que você acha sobre isso daí.